Maratona e ultramaratona, cara, é uma montanha-russa. É uma... É como você falou, a gente falou, né? É muito tempo para dar besteira. Então, assim, você vai do céu e do inferno muito rápido. E você larga bem, até porque se você não largar bem, alguma coisa está errada, né? E talvez você nem deva continuar às vezes, né? Mas decidir parar uma prova é uma coisa muito difícil. Para o ego, para você, é um negócio muito complicado. Mas, assim, essa questão de entender isso, cara, é fundamental. A cabeça, ela vai te levar e quanto mais... Lógico, né? Tem gente que fala, não, maratona é cabeça, né? Maratona é cabeça na hora. Isso pode te ajudar e pode piorar, sim. Mas não existe cabeça sem treino. Então, quanto melhor... Eu brinco, quanto melhor treinado, melhor a tua cabeça está. É porque você sabe que se entregou um ciclo, né? O dia da prova é o dia de você ir colher. O pior foi feito. O ciclo dura sustentar a longo, durante três, quatro meses. Todo final de semana. Privar de muita coisa. Então, entregar um ciclo de maratona, cara, é forjar a tua cabeça numa batida muito pesada. E você tem que entender isso e, no dia, deixar a coisa fluir. Então, o nosso trabalho, enquanto treinador, eu acho que ele é mais pautado em deixar a pessoa mais tranquila do que, propriamente, transformar o cara num leão de maratona. Então, o cara tem que estar tranquilo que ele fez o que era possível. Ou não. Alguns não. Mas, assim, agora é a hora de você fazer realmente o que você treinou. De você ir colher. É muito difícil você colher alguma coisa diferente daquilo que você treina. Então, esse processo mental é muito importante. E hoje, assim, como são atletas, como a gente falou no começo, de todos os níveis, tem muita gente que não está preparada para esse processo. Então, a pergunta que eu faço, assim, e você... Ah, Léo, quero fazer uma maratona. Eu vou te perguntar o quê? Eu falo assim... Pietro, você tem certeza disso? Ah, não sei. Então, não faça. E aí, você tem certeza desse processo.